E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3DUZ hoje pra mais um vídeo. Hoje um vídeo de um jogo que eu falei há pouco, fiz regra semana passada, que é esse cara aqui, o Distrito 6 da Vem Pra Mesa, jogo totalmente nacional aí do Roberto Pinheiro. Eu fiz o vídeo de regras, então vou deixar o cardzinho aqui pra vocês conhecerem. E hoje é um vídeo aquele mais geral, onde eu vou falar o quê? Eu vou mostrar o jogo sem entrar no detalhe da regra, obviamente eu vou explicar algumas coisas, mas é pra vocês entenderem a mecânica dele na mesa, eu vou falar algumas coisas que eu senti enquanto eu jogava o jogo também, os desafios deles, as partes legais, as partes não tão legais talvez do jogo, pra vocês conhecerem. Não tá afim de ir na regra, quer saber mais ou menos como é que funciona o jogo, muita gente gosta de dar uma olhada geral no jogo antes de ir pra regra pra ver se vai gostar ou não. Então esse é o vídeo, esse é o vídeo que eu vou falar então do Distrito 6, onde a gente tá construindo a cidade de Dadópolis ali. Jogo de alocação de dados, onde a gente vai construindo nossos dados, então são os trabalhadores, conforme tu vai construindo, tu vai ficando com menos trabalhadores pra cada rodada. Achei bem bom o jogo mesmo, me surpreendeu. Então galera, vamos lá, vamos conhecer o Distrito 6. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar esse like que é bem importante pra nós. Vamos lá, vamos conhecer Distrito 6. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Então pessoal, vamos conhecer aqui o Distrito 6, que a gente tá construindo aqui, o sexto Distrito de Dadópolis. E eu vou mostrar pra vocês aquela ideia geral, como eu falei, e vou dar a minha opinião aqui e mostrar mais ou menos como é que funciona o jogo. O que o jogador recebe no início do jogo? Ele recebe 10 dados, 13 marcadores, um pro dinheiro e outros 12 pro recurso, e o tabuleiro dele. Só isso que o jogador recebe. Ah, também o seu marcador aqui de turno e o marcador de pontuação. E cada jogador vai receber esses seus recursos, né? E basicamente a gente vai ter isso de setup de jogador e a gente vai pro tabuleiro principal aqui e mostrar como é que funciona o jogo. Bom, primeiro essas cartas aqui em cima, tá? Essas cartas são cartas de bônus de pontuação que tu tem a toda rodada. São quatro rodadas, então esse aqui é o bônus da primeira rodada, que é construir no primeiro andar e construir um dado 3. Sempre que tu faz esses bônus, tu ganha um ponto por carta. Se tu fizer os dois ao menos tempo, tu ganha um ponto a mais por carta, tá? Isso tá lembrado aqui no tabuleiro, nessa região. Então, qual é a ideia do jogo? A gente vai ter esses dados que não são nossos trabalhadores, mas também a gente vai usar eles pra construir. E quando eles constroem, eles não voltam pra nós no fim da rodada, na fase de limpeza. Então a gente vai ficando com menos trabalhadores pra alocar ao longo das quatro rodadas. E as rodadas são divididas em quatro fases, que é a rolagem, todo mundo vai rolar seus dados. Depois nós temos a fase da alocação, que a gente vai alocar aqui. Depois a fase da construção, que a gente vai usar os dados que a gente colocou nessa região e nessa região aqui. E aí a gente vai gastar os recursos pra construir. Então, alocação, construção e depois a limpeza, que a gente ajeita a ordem de turno aqui e tudo mais. Muito bem. Alocação, pessoal. Alocação é quando a gente vai pegar os nossos dados e vai colocar em locais aqui. Às vezes o dado, o valor do dado vai importar e às vezes não. Por exemplo, nessa região que é dinheiro, o valor do dado não importa. Onde eu botar o dado aqui, eu vou ganhar essa quantidade de dinheiro. Ou eu posso botar aqui também pra ganhar dinheiro. Esse joinha significa que não tem bloqueio, que nesses lugares onde tem o joinha, pode-se botar vários dados. Os outros lugares é um dado só. Então, essa aqui é a parte do dinheiro. Aqui é a parte dos recursos. Aí o valor do dado importa. Então, por exemplo, se eu botar um dado 2 aqui, eu ganho 4 do recurso 2. Então, eu vou pegar 4 do recurso 2, eu vou botar lá no recurso 2, eu vou botar 4 recursos aqui na minha bandeja. Então, assim, se eu botar aqui o 6, por exemplo, deixa eu dar aqui, vamos pegar aqui o 5, aqui. E eu não preciso botar no primeiro. Se eu quiser botar aqui, posso. Não faria muito sentido nesse caso, mas eu ganharia 2 do 5. Isso é imediato. Outra coisa que é imediata é esse espaço aqui. O que esse espaço permite? Tu mexer 3 dos teus recursos aqui nas bandejas. Ah, eu quero mandar esse aqui, esses dois pra cá, não sei. Qualquer 2 movimentos entre os recursos aqui. Ah, eu quero mandar um pra lá, um pra cá e o outro eu quero mandar pra cá, não sei. Então, tu fica livre pra mexer. Isso aqui é bem estratégico, tá, pessoal? Porque a disputa é acirrada pelos recursos aqui. Principalmente, tu tá querendo construir, então tu vai precisar de bastante recurso. E tu precisa de recursos de certos valores ali, que eu vou explicar depois. Então, essa parte aqui de mexer nos recursos é bem importante e bem estratégico. Aqui, essa busca de recursos também, tu vai ficar muito na dúvida. Ah, eu tenho que pegar recurso, mas aí tu quer construir. Porque aqui a gente vai construir. Ah, eu vou botar aqui, construir no primeiro andar, no segundo ou no terceiro andar. Então, isso aqui, tu vai botar aqui, ah, eu vou construir no primeiro andar. É legal que um jogador depois pode pensar, bom, o Eduardo vai construir um dado 2 no primeiro andar. Então, eu já posso aproveitar aqui, ó, e construir um dado 2 no segundo andar. Por quê? Porque eu posso construir em cima do meu dado, do dado do adversário, por exemplo. Então, essas partes são as partes imediatas e tem as partes de alocação que não são imediatas, que são da fase de construção, que é essa fase aqui que eu tô falando da construção, que os jogadores vão alternando aqui, colocando dados pra construir, né? E tem essa fase aqui que é a fase do trator, que é pra movimentar esse carinha aqui, o trator. Por quê? Pra construir, tu tem que estar com o trator adjacente, por exemplo, esse trator tá adjacente a esses 4 espaços aqui, né? Então, se eu quero construir aqui, eu tenho que ter, por exemplo, se eu quero construir aqui, eu tenho que ter o trator aqui, ou aqui, ou aqui. Então, esse espaço permite movimentar o trator, ó. Esse movimenta 2, esse movimenta 3, esse movimenta 1. E esses espaços, tu meio que usa simultâneos eles, né? Quando tu vai fazer a fase da construção. Então, terminou a fase de alocação quando todo mundo tiver alocado todos os seus dados. Todo mundo alocou o dado, nas rodadas seguintes pode ser que o jogador tenha mais dados que o outro, né? E a gente vai pra fase de construção. Como é que funciona a fase de construção? O jogador que tá começando pela direita e seguindo essa hora, a gente vai construir. Então, esse jogador vai construir um dado 2, tá? No primeiro andar. Então, ele vai fazer o quê? Pra usar esse dado, ele tem que botar ou na coluna do 2, ou na linha do 2. Vamos dizer que o trator tá aqui e eu quero construir aqui. O trator tem que estar adjacente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu dado aqui, que permite eu mexer o trator uma vez. E pronto, coloquei ali. Agora eu vou pagar os recursos. Quantos recursos eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar um recurso 4, porque eu tô na linha do 4. E um recurso na linha 2, porque eu tô na coluna 2. Então, tu vai sempre olhar linha e coluna. Aí, eu preciso pagar 2 e 4. Quanto? A quantidade do andar. Primeiro andar, 1 de cada. Segundo andar, 2 de cada. Terceiro andar, 3 de cada. Então, repara que vai ficando bem caro. Então, esse jogador fez isso aqui. Então, ele vai ter que pagar lá, ó. Um 4 e um 2. Ele simplesmente descarta. Tá pago e ele ganha a pontuação. Pontuação é o andar 1 vale 1, o 2 vale 2 e o 3 vale 3. E tem que ver se fez alguma pontuação. Nesse caso, seria feita a pontuação de primeiro andar aqui. E aí, a gente vai fazendo essas construções, né? E pode, sei lá, o jogador tem que mexer o trator. Ah, tá no 3. Não vou nem mexer. Vou botar aqui. Tem que ter os recursos pra pagar, obviamente. Esse aqui também, ó. Vou botar no 3. Ah, eu posso botar no 3. Então, eu posso botar aqui, se eu quiser. Ou ele pode mexer o trator. E esse cara aqui, por exemplo, ó. É o 2, né? Ele pode botar aqui. Só que ele tem que pagar, lembra? 2, 4 e 2, 2. Ele já pode construir aqui no segundo andar. Aí, uma coisa que a gente tem que cuidar é o seguinte. Tá, mas não fica muito travado. Porque eu tenho que ter os recursos. Aí que entra o dinheiro no jogo. Eu achei bem legal essa parte do dinheiro. Porque, assim, ó. Na hora de alocação, tu vai ter muita dúvida. Ah, eu vou no recurso? Eu vou no dinheiro? Ou eu vou garantir aqui que eu vou construir no lugar que eu tô? Porque dependendo do dado que tu tá e o trator tá parado, bom, de cara tu já pode construir sem gastar nada pra mexer o trator, sem gastar dado ou dinheiro. E aí o dinheiro faz o seguinte, ó. O dinheiro é muito legal porque ele pode ser usado pra 3 coisas. Mudar o valor do dado. Então, pra cada dinheiro aqui, opa, que tu vai gastando aqui, pra cada um tu mexe um no valor do dado. Então, eu poderia movimentar o 1, virar um 2. Se eu gastar mais um, vira um 3. Ou, se eu quiser, eu posso transformar o 1 no 5, porque o dado é cíclico. Eu posso transformar o 1 no 6 e o 6 no 5, né? Gastando dois dinheiros. Então, essa parte eu achei bem bacana. Tu pode gastar duas moedas pra mexer o trator de um lugar. Então, ah, eu não tenho mais dado aqui, mas eu quero chegar aqui, por exemplo, ou aqui. Bom, eu tenho que mexer um, dois, então eu gasto quatro dinheiros, né? Se eu tiver o dinheiro. E a última coisa que tu pode fazer é gastar três dinheiros pra pagar um recurso. Sei lá, eu precisava construir aqui e eu só tinha três recursos. Tá me faltando um deles. Gasta três dinheiros ou gasta seis em dinheiros pra pagar dois desses recursos e tu pode construir, tá? Mas tu só pode usar o dinheiro quando tu não tem o recurso, né? Mas assim, ó. Esse gerenciamento com o dinheiro, né? Ele faz tu ter, assim, aquela noção assim, Ah, eu não vou conseguir pegar o recurso, mas eu tenho o dinheiro, então eu consigo fazer aquela questão, assim, de gerenciamento de recurso pra não me travar. E aí, essas cartas aqui, tu vai tentar mirar elas. Então, tu vai pensar, assim, Bom, eu tenho construído um terceiro andar, então eu preciso de bastante recurso, eu não consegui, então eu vou tentar pegar dinheiro ali pra poder gerenciar, tá? Então, o jogo vai isso. Depois que acabou, a gente tira esses dados, que são nessas regiões aqui, e deixa os dados construídos. Os dados construídos ficam até o final do jogo, né? Pra rodadas seguintes aqui, né? Por exemplo, aqui a gente já tem um prédio tamanho 2. E aí a gente pergunta, assim, Pra que que é isso aqui? Esse espaço é na fase da limpeza, tu também vai ter alocado lá na fase do jogador, é a ordem de turno. Por exemplo, chegou na fase de limpeza, na hora de alocação, o jogador 2 tinha botado um dado aqui, que não importa o valor, né? O que que vai acontecer? Tu vai pegar e fazer o seguinte, vai alternar a ordem de turno, o 2 se torna primeiro, né? O amarelo se torna primeiro, desculpa. Beleza, então essas são as fases. Ponto ação, galera. A pontuação do jogo. Saber fazer esses pontos aqui é bem importante, né? Porque pode dar bastante ponto ao longo do jogo ali. Mas o bacana tá nas cartas de objetivo. Tá? Olha só. Nós temos aqui as cartas de objetivo no início do jogo, cada um recebe 5. Uma delas a gente vai escolher pra ser objetivo... Como é que é? Público. Ou seja, tu vai ter uns objetivos ali que são públicos. E alguns são tipo uma corrida. O primeiro que conquistar ele, pega a carta, guarda e pontua no final do jogo. Esse aqui, ó. Ter uma construção de 3 andares com apenas seus dados. Ou seja, fazer um prédiozinho aqui de 3 andares, que é o máximo, só teu. Se tu fez isso, tu terminou. Ah, eu consegui. Tu pega essa carta, guarda aqui. No final do jogo, tu vai pontuar ela. Tem outras, se não, que são por pontuação. Terminar a partida com 2 ou menos dados não construídos. Então, quem conseguir fazer isso, leva essa carta no final do jogo. E além disso, os jogadores vão pegar... Tu ganha 5. Um tu usa pra botar como público. Os outros tu vai escolher de 1 a 3 pra ficar contigo. Ou seja, tu vai ter objetivos na mão que tu vai tentar cumprir durante o jogo pra ganhar essas pontuações no final do jogo. Porque se tu não cumprir, tu perde 2 pontos. Então, isso aqui, tu saber ler a mesa, tu olhar teus objetivos, saber combar eles de uma maneira que não fique muito difícil tu pontuar, é bem legal. E nem sempre tu fazer poucos objetivos não significa que tu não possa pontuar desde que tu saiba jogar com esses bônus aqui. Então, um jogo bem estratégico aqui, onde a gente pode usar esses recursos, né? E jogando com a pontuação também. O gerenciamento eu achei bem legal. Ter essa questão do dinheiro é bem importante pra ter a possibilidade de jogar com as questões dos recursos no jogo. Achei bem bacana também, tá? E mais o que eu não falei de pontuação? Ah, uma outra coisa legal que o jogo te força a construir. Porque no final do jogo, se tu tiver mais de 3 dados, pra cada dado a mais de 3 tu tem, tu perde também 2 pontos. E aí quem tiver mais pontos é o vencedor. Então, pessoal, é um jogo de alocação de dados, gerenciamento de recursos. Eu gostei bastante, até me surpreendeu bastante o jogo, vou ser bem sincero, tá? Produção do jogo eu achei legal, tá? A carta eu achei diferente, ela é lisa na frente, um pouco mais áspera no fundo, né? Então, não sei. Acho que eu vou botar sleeve nessa carta, certamente, aqui, tá? Produção ok. Alguma coisa que o pessoal me perguntou são esses marcadores aqui, que eles são de plástico. É um plástico, não sei, parece plástico em impressão 3D, provavelmente. Tá? Achei ok também. E o resto é os dados e marcadores de madeira aqui, né? Achei a produção do jogo legal, né? A caixa que a Vem Pra Mesa faz, eu acho muito legal, porque ela tem uma dobra bem grossa aqui. Deixa eu ver se dá pra ver, mas não vai dar pra vocês verem, mas eu acho legal que ela é bem espessa aqui, as laterais dela, né? Da caixa do jogo, tá? Então tá aí, pessoal. Um vídeo só pra dar aquela visão geral sobre o jogo, quem quer conhecer ali, ter uma ideia de que é como funciona, sem chegar nas miústrias da regra e eu explicando um pouquinho. Espero que tenham gostado. até mais, aquele abraço, valeu!